Fazendo caminhada aqui no sítio, aí eu vi esse buracão aqui, deve ser dessa casa de cupim. Eu não sei, né? Será que essa casa de cupim me aguenta? A altura... Como será que apareceu essa terra aqui? Será que os cupim foi tirando de lá e jogando aqui? Nossa, eu não sei não. Será que me aguenta? Eu tenho 64 quilos. Tô fazendo caminhada aqui no sítio. Vou subir. Nossa, como é que eu sou? De onde eu sou? Parece que é forte. Tinha até um pouco de tempo de subir aqui. Aguenta sim. Eu não fiquei em pé direitinho porque eu tô filmando, mas é resistente. Parece uma pedra de terra. Ele vai ficar em pézinho. Tem alguém aqui comigo. E aí, eu não sei se eu te cuideira. Eu não estou. Eu não estou. Obrigado.